Você já ouviu falar em 3D Touch ou então num tal de toque tátil? Se não, eu digo que você está perdendo tempo, porque essa funcionalidade vai ser capaz de deixar o seu iPhone, ou então melhor, você mais ligeiro ou então ligeira. Vamos descobrir como é que usa? Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Com o meu iPhone já aqui na mão, nesse momento você vai pegar o seu e vai me acompanhar nos seguintes passos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, um aplicativo que é comum utilizarmos no nosso dia a dia. Por exemplo, o aplicativo de telefone para fazer ligações, afinal de contas o iPhone ainda faz ligações. E quando você quer ligar, o que é que você faz? Toca no aplicativo de telefone, aparece os seus números e assim você vai fazer uma chamada recente, ou então vai retornar para alguém, ou então você vai acessar a sua agenda de contatos. Mas, se você utilizar o 3D Touch ou então o toque tátil, o que é que você vai experimentar? Você vai tocar e segurar e assim que essas opções aparecerem, você solta o seu dedo. Então, é muito importante você fazer dessa forma. Toca, segura e quando as opções aparecerem, aí sim você vai soltar. Vamos imaginar que você já está tentando, enquanto assiste a dica, fazer esse gesto. E de repente você percebe que o seu iPhone, você tocou, segurou e somente os aplicativos começaram a tremer. E não abriu essa série de atalhos. Aí, é porque você está com um iPhone que tem o 3D Touch. E para essa função aparecer, você vai precisar tocar com mais força. Então, ao invés de tocar e segurar, você vai tocar com um pouco mais de força. E aí sim, essa funcionalidade vai funcionar. E como você pode observar, no meu atalho principal, o que é que eu tenho? Os meus favoritos. E assim, se eu quiser ligar para alguém dos meus favoritos, basta eu tocar em uma dessas pessoas e rapidamente o meu iPhone vai fazer essa ligação. Eu não precisei abrir o aplicativo de telefone, tocar na parte dos favoritos, para aí sim eu escolher a pessoa e ligar. Somente com esse toque um pouco mais longo, eu já consegui chamar os meus favoritos. Como também, eu tenho esses outros atalhos que eu posso acessar rapidamente. Então, o 3D Touch ou o toque tátil vai fazer com que você tenha atalhos, funcionalidades, para você acessar rapidamente no ícone do aplicativo, ao invés de ter que abrir aquele aplicativo e procurar o que você quer fazer. Exemplo aqui também, vamos aqui agora na App Store, o nosso famoso aplicativo para buscar ou comprar aplicativos de terceiros. Eu toco, seguro e assim que as opções aparecerem, eu tenho aqui compras, atualizações, resgatar e buscar. Qual é o super prático aqui? Quero buscar atualizações dos meus aplicativos, rapidamente eu consigo fazer dessa forma. Toco no ícone da App Store, seguro um pouquinho, assim que as opções aparecerem, eu toco na que eu quero e simples assim, já vou abrir aqui na opção para poder ver se eu tenho aplicativos para eu atualizar no meu iPhone. Um outro aplicativo muito bacana para você testar essa funcionalidade, o aplicativo de câmera. Veja só, se eu tocar e segurar, aparecem aqui as minhas opções, tirar selfie, gravar vídeo, tirar retrato e tirar selfie de retrato. Ou seja, se eu escolher tirar selfie, o que é que o meu iPhone vai fazer? Ele já vai abrir a câmera frontal pronta para eu fazer a selfie. Basta eu pressionar o botão branco e simples assim, eu já acessei a minha câmera com a câmera frontal lá para fazer a minha selfie. E você viu também, se quer gravar um vídeo, você já pode escolher a opção gravar vídeo e assim a sua câmera será aberta na funcionalidade de vídeo. Não precisou abrir o aplicativo de câmera e procurar por qual funcionalidade você vai querer. E esses atalhos, eles não aparecem somente quando você tocar no ícone. Ele vai funcionar também em diversas outras situações, como por exemplo, a central de controle. Eu estou aqui com a minha Wi-Fi conectado, já posso verificar que ela está ligada e eu sei que está conectada por causa que o botão está na cor azul. Mas, vamos imaginar que eu estou em um lugar que tem várias conexões, várias redes de Wi-Fi e eu quero escolher a que eu vou acessar. O que é que normalmente as pessoas fazem? Fecham, deixa eu ir nos ajustes e aí nos ajustes eu vou tocar em Wi-Fi para escolher a rede. Só que se você utilizar esse recurso, você não vai precisar fazer todos esses passos. Basta você fazer um toque mais longo agora, nesse quadrado que está aqui com o símbolo da Wi-Fi. Faça esse toque mais longo e ele expandiu. E agora eu vou fazer o toque mais longo em cima do símbolo da Wi-Fi. Toco seguro e aqui todas as conexões de Wi-Fi que estiverem disponíveis nesse local que eu estou no momento, vai aparecer aqui. Porque foi que a do Entendendo o iPhone não apareceu, porque eu já estou conectada nela, então ele não vai me mostrar a que eu estou conectada no momento. Somente as novas. Essa opção também está presente no teclado e de uma forma muito simples, com ela você vai conseguir navegar no texto que você está digitando naquele momento. Imaginando aqui a situação que eu quero colocar o cursor antes da palavra nada, porque eu quero digitar algo exatamente naquele ponto. O que normalmente as pessoas fazem é tocar naquele lugar e assim você digitar. Só que às vezes, a depender do texto que você está, não é tão simples assim para você acertar o local exato com o seu super dedão. E é muito mais prático se você fizer o seguinte, você vai fazer esse toque mais longo em cima da barra de espaço. E olha o que aconteceu, as letras do meu teclado, elas sumiram e se eu deslizar o meu dedo para um lado, para o outro, para baixo ou para cima, eu consigo colocar, escolher onde que eu quero exatamente colocar o meu cursor. Solto e o meu cursor já está esperando eu digitar qual é a palavra ou o texto que eu quero digitar exatamente nesse local. Simples assim e super rápido. Então, a partir de agora, o que é que você vai fazer que tomou conhecimento do 3D Touch ou então do Top Top? Já sabe, o seu iPhone ou tem um ou tem outro? Você vai experimentar em todos os seus aplicativos e funcionalidades que você estiver fazendo em um determinado momento do seu iPhone. Opa, Marília me falou uma vez de um tal de um toque longo? Experimente, porque assim você pode ganhar muito tempo. Por olha só e até a próxima.